Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a gente tá tudo bem graças a Deus Quanto tempo! Quanto tempo né pessoal? Pra quem não sabe aí né, a gente teve o nosso bebezinho, o Henrico Desde então a gente não fez mais nenhum vídeo, até porque a gente tem que esperar né Fazer pelo menos uns 3 meses, tomar algumas vacinas Mas ele tá aí ó, pra quem não viu ele desde o nascimento, tá ele aí ó Oi pessoal, dá oi pessoal aí Henrico, dá oi, oi pessoal Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like É isso aí, então passeio do Henrico hoje, a gente tá indo pra fazenda Santana do Turvo Em Amparo, a gente vai com um casal de amigos, que estão vindo aí atrás aí, não sei se dá pra vocês virem É aquela moça do sonho leve É, pra quem viu o vídeo vai saber quem é Se não viu, clica aqui, aqui, não sei se vocês vão entender Clica aqui em cima que a gente vai deixar aí no card, de que a gente foi em Cabo Frio Então é isso galera, então estamos indo lá nessa fazenda pra almoçar e vamos conhecer lá E vamos gravar aí pra vocês, beleza? Então, até daqui a pouco Pessoal, a estradinha não é das melhores, tá? Pra quem não conhece E essa fazenda fica em Barra Mansa, em Amparo A estradinha de chão tem uns dois quilômetros e meio Não é das melhores, tem bastante buraquinho chato Costela de vaca, não sei o que fala Como é que se dá o nome pra esses buracos assim? Quem souber, deixa aí nos comentários Chegamos aqui pessoal Aí tá a entrada aí, bonita, cheia de árvore Vou colocar aqui pra parar aqui Pronto, chegamos aqui E vem um casal ali, aí comendo poeira atrás Viu? Que vinha atrás aí, comeu poeira Né Luísa? Que bom Tia Luísa? E aí Tia Marcia? Essa aí é a senhora do sonho leve Olha o que eu falei no início do vídeo Chago vai estirando de lá aqui Cara, que poeirada né? Vai ver o carro outro, miserável Pois é, eu falei com a Ju Falei, o sirene deve estar bravo lá, porque Chago falou, vai na frente Passou até pretinho no pneu Aí agora Comendo essa poeira de lá aqui Falei, nossa Olha lá vem o carro, seu miserável Vai com mais uma vez, vai na frente Vamos lá pessoal, vamos entrar aqui Vamos ver como é que é Está fechado aqui Tia Está fechado? Bate lá na porta e vê se alguém te atende Pergunta para a Luísa, Tia O que? O que é aquilo dali? Luísa, fala para o Tia o que é O que é aquela árvore ali? Essa árvore ali, o que é? Ensina para o Tia A entrada é aqui mesmo, só esperar um pouquinho É daqui meia hora mais ou menos A entrada é por aqui? É, é por aqui E o Henrique está ali Com fome, dois pôs no chão Então se for só almoçar Ficar aqui dentro do restaurante Encerca para a gente só a despesa Na balança R$ 54,90 por quilo De outra forma, se quiserem conhecer a fazenda É cobrar uma taxa de Day Use Porque nós temos trilhas O curral para ver os bichinhos O museu lá embaixo Um antigo engenho para o restaurante Essas placas interpretativas contando a história Aí é R$ 20,00 os maiores As crianças de R$ 4,00 a R$ 10,00 E pequenininhos até R$ 3,00 na cobrada Gente, pode ficar avante Valeu, obrigado irmão Que isso Obrigado Obrigado E aí Oi 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 Eu tenho que jogar no celular Senhor? Logo a noite, se der fome, você olha no celular e... Ah, é? Aí eu fico com vontade, porque eu só vou ver e não vou poder comer Vamos ver lá fora e é e aí 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 neném tá gostando e aí neném fala com o papai aqui que tá gostando hein e aí você vai querer aqui vai carne de carne de porco farofa vamos lá que a mamãe vai arrumar um pouquinho e aí 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 o e aí e aí aqui e aí Pronto, o general comeu aí Frango ali que a gente achou que era peixe Eu não fui na onda, né Aí eu fui na carne de porco Aí Lelei Juju Ó, vou comer peixe Pegou Aí quando foi comer aqui Frango Frango Tá em flango Ou seja Propaganda enganosa Igual os em peixe Aí os dois aí Vou comer um peixinho Vou comer um peixinho Chegou aqui Flango Vamos comer flango Aí o pessoal tá chegando ainda Já são Duas horas já Tem gente chegando Vamos lá gente Vamos conhecer aqui Olha com esse frio gente Essas crianças na água Jesus Bora gente Bora, 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 bora Bora, bora Vamos ver Vamos ver O que que tem aqui Vamos ver O que que tem aqui Uma geladeira Gente E algumas faltas de pizza 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 toda queimada Eca Eca, né Luísa Eca Tô escredo Cadê a cabeça do boi? Cadê a cabeça do... Cadê a cabeça do... Lá na roda da parede Lá 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 na perda da roda Olha lá Em cima lá Ali, ó Na parede Ali, ó Aqui, ó Olha o chifrão Olha pra cima Olha o chifrão dele Pessoal, o ambiente aqui é bem familiar Bem grande aqui Esse espaço aqui Bastante sombra Tem tempo do calor Muito bom Balança pras crianças Aqui é bem grande Bem grande mesmo Enrico vai balançar Balança, neném Balança com a mamãe Balança com a mamãe Balança 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 aí com a mamãe Balança aí com a mamãe Balança aí com a mamãe Balança, mamãe Balança Vai, vamos empurrar Não Socorro Viu, Luísa? Assim que é gostoso, Luísa Aí, ó Aí, Luísa, ó Olha que delícia É Ê Ê Não, Tiago Tá até chorando Agora é com a mamãe e com a filhinha Vamos empurrar Ê Ê Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corra atrás Descobro Viu, Luísa? Aê Viu, foi no altão, Luísa Ó Ó, tem trilha aqui pra fazer Quem gosta de fazer trilha Né, Luísa? Opa É muito alto, né? Eu tava sem pulpa Ó, tá Com a mamãe aqui Não dá não Vambora Já caí Já caiu? Vamos Vamos descer Vamos descer a trilha Vamos descer Que legal Que legal essa trilha Que aventura É Aventura mesmo É uma aventura, né? A gente tá quase chegando Tá quase chegando, ó Olha lá eles lá Ó Opa Ai, meu Deus Me dá a mão aqui, Thiago Escorregando, hein, menino Vambora Vamos descer correndo Vai Vamos descer correndo Vambora Vambora Vamos descer correndo Ai, meu Deus Caraca, maluco Descemos correndo, viu? Opa 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 Meu Deus do céu De novo, né? De novo Então é isso, pessoal Esse foi o nosso vídeo Vou deixar esse vídeo por aqui Estamos indo embora O pessoal tá triste Porque depois que paga, né? Vai ver o rombo que é Até o próximo vídeo Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixa o seu like O que você quer dar um recado? O que você quer dar um recado, Luísa? Fala, pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Isso aí Viu, pessoal? Escuta a Luísa aí, hein? Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau, Henrico Tchau 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 Tchau